Há oito meses não existe nenhum registro de assalto, furto, arrombamento ou homicídio no bairro. Tudo isso por causa de um monitoramento que consiste em um centro de policiamento dentro da comunidade. São 28 câmeras de segurança. Dois policiais militares ficam no container monitorando tudo 24 horas por dia e outros dois PMs em uma viatura que circula pelo bairro. É um projeto como um todo, que funciona em harmonia com os dois dentro do container e os dois dentro da viatura. O container possui espaço para os policiais descansarem e também tem banheiro, além do monitoramento. Foram gastos 46 mil reais para montar a estrutura, dinheiro adquirido pela comunidade. Já o gasto por mês chega a 5 mil reais e cada morador do bairro dá quanto quer. É a consciência de cada um. Gastamos 46 mil reais adquirido da própria comunidade fazendo eventos, fazendo bazares, fazendo bingo, fazendo sorteio de dois motos. Estamos pagando 5 mil reais por mês, exatamente. E isso está vindo por livre e espontânea vontade de cada pessoa. Nada é estipulado de valores aqui. Cada um dá o que pode. O resultado do projeto deu tão certo que a comunidade é muito tranquila. Quando uma pessoa estranha chega na rua, como eu, o policial observa. Se achar algo estranho, ele clica na tela e a imagem aumenta. Assim o PM pode observar toda a minha ação. O índice de violência, a gente foi tomar uma base essa semana lá no CIOSP e é zero dia de ocorrência. A polícia militar, de um modo geral, ela ajuda demais. O governo do estado proporciona isso pra gente. Nenhum bairro de Natal tem que você ver aqui. Com a segurança garantida, a população ganhou muito mais. A cultura. O mais recente evento aconteceu no São João. Na rua, com praça de gastronomia, músicos e outros artistas. E isso não vai parar, porque não tem como parar quando a coisa começa a fluir de uma forma positiva. A cultura, gente, pode aparecer aqui por conta da presença desses policiais 24 horas. O projeto agora pode ser realizado em outros bairros de Natal, como Lagoa Nova. A comunidade envolvida e aproximando da polícia militar, acho que a gente pode fazer uma diferença muito grande em Natal inteira. Como Morro Branco e Nova Descoberta conseguiram, eles conseguiram com união e com informação conjunta. Nós não estamos dissociados da polícia, eu acho que a gente tem que ficar atento pra isso. Mudar essa cultura que nós fazemos parte, a gente tem que se implicar com as coisas. É com a gente, é com todos nós o que está acontecendo.